A FUTA Você é teimoso tipo um puto burro que não quer ouvir o pai? Já te dei uma surra que te fez fugir da cadeira do fly? Tens os holofotes? Agradecer se eu diria de nada Esperaste um gajo dormir para poder lançar na madrugada? Isso não é estratégia, meu brada? Eu sou o demônio da noite Acordo de propósito e te respondo num voice note E todos portais parciais que receberam capitais Depois disso eu acho que já não vão te promover mais Pra além de fraco, ex sujo, mentiroso, carrapódio Te respondo aqui porque já nem vales nem um segundo de estúdio Acharam que o bala foi uma má obra Ou não entenderam a minha manobra Mão se tem foda E o que incomoda é que a vossa aposta está levando uma sova E nós da linha, depois de matarmos, dançamos com a dura em cima da cova Te aviso mesmo, bro É melhor seguir o teu rumo e diminuir o consumo A capuca que te deu inspiração devias ter bebido o consumo Eu já te disse que sou teu novo chefe Pra deste chance de ser aluno Chegaram mais caixas de perfume e ainda não acabou o teu turno Freezy, você não tira o sono Eu aqui estou a provar que eu acordo de propósito Pra te mostrar que eu te durmo Agora vou dormir, mano, essa música bem fraca Pipoca e porra Trappy, anda cá Trappy Vou dormir, os gays são fracos Foi